O meu nome é Marta, tenho 30 anos, sou organizadora de eventos e também blogger, sou autora do blog Marta Cidme Carvalho. Gostei muito de ter sido convidada para este chantat, está a ser muito divertido, estou a conhecer mais aprofundadamente os produtos da marca, também confeccionados de outra forma pelo chefe Vasco, por isso está a ser ótimo. Eu gosto muito de fazer massa negra com camarões, meu marido adora, por isso faço muito. Em relação à diversificação alimentar, lá em casa o peixe já era muito importante antes de sermos pais. Pessoalmente prefiro sempre o peixe à carne, sempre que vou ao restaurante escolho sempre o peixe. E em casa faço questão que haja sempre o peixe, então desde que fui mãe ainda mais e pelo menos uma vez por dia a minha filha come o peixe, porque acho que é uma opção super saudável, é fácil de confeccionar e é fácil deles comerem e acho que é muito importante em termos de educação alimentar introduzir logo o peixe desde cedo. Legenda Adriana Zanotto